Dá um beijo pra mim. Levanta, Rafa. Tímido, e você? Boa tarde, eu sou o Gabriel. O Gabriel é muito gente boa. Olá, eu sou o Gabriel. Parece que ele saiu de um gibi da turma da Mônica. Tem a voz do Mickey. Pode empurrar a barraca? Aí ela sentou 10 metros de distância da criança, abraçou o menino e limpou a mão. Igual aquele vídeo da Anitta, que ela limpa a mão no cabelo do menino, igual assim, essa cena aqui. Minha mãe te fez. É de comer? É de comer. Ai, que delícia, gente. Ela não vai comer. É de comer? É. Ah, que delícia. Ela não vai comer isso aqui. Adorei, já vou voltar com 10 quilos a mais. A princípio, eu achei ela assim desafiadora. Desafiadora? Fala a verdade, Fabio Júnior, o que você pensou? Que nós viu o seu olhar? Ai, que nojo. Que isso, Assassin's Creed? Aquilo ali tava com cheiro, ó, de semanas já. Chamei o Rafa pra me ajudar, porque eu queria que ele sentisse que é o cheiro do gato. Botando a cara do moleque na areia do gato. Tá vendo o fedor que é a sua casa? Fala pros seus amiguinhos da escola que você é um fedor. Fala que você é um imundo.